O cara usa silicone na bunda Silicone não, minha bunda é cheirinha de academia O cara usa silicone O que você quer? Nossa, é que se foda, quero mais, é que se foda O bom, já não sou as partidas Você tá doido, joguinho? Então, vamos se foda, falou pra vocês, boa noite Você viu essa atualização que teve? Só tem como vocês criearem agora por mensagem Atualização bosta, né mano? A party que você quer fazer é só pra mensagem. E pra você chamar uma pessoa, você não pode ir no perfil dela, porque senão você vai ter que criar outra party e chamar ela. Aham. Depois chamar outra... Atualização tá uma bosta, né mano? Que a parte do pessoal reclamar daqui a pouco e eles trocarem. É então. O foda é que vai ter atualização de novo, né mano? Você vai aqui, velho. Vocês estão no nível 16, vocês dois já. Eu? Eu vou seguir o Rodrigo. Eu tô nível 3. Passei. É o 17. Pô, todo mundo bem, cara? Eu também. Vocês dois, eu não. Eu não vou curar o cara aí, velho. Timidoso. Oh, Lucas. O que você quer? Dá uma sugada, por favor. Eu não sou pervertido. Mano, olha o tamanho do peixe que o cara queigou, velho. Mano, tem mais de 5 metros. Caralho, cuzão. Olha essa bote. Lucas do céu. Quer que eu tire uma frente e mande com você? Mandei, mandei. Mano, eu vou mandar lá, meu grupo. Mano, olha o tamanho do peixe, cuzão. Tá boa, mais de 5 metros. Não tira essa porra, Lucas. Vai tomar nos seus... Olha aí, olha ali. Não, não, não! Eu mostrou! Hehehehe! Foi! Fala na rede com vocês que estão doidos... A atualização só complicou... A atualização de bosta... Agora não tem o que fazer... Abatedouro asqueroso... É uma gatinha doida... A gente repara logo... Não tem o que fazer... O que é isso? Só mais um pouco O que é isso? Tchau, tchau. 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 Bora conseguir aqui. Tchau. 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 Só mais um pouquinho. Só não errar no próximo. Eu tento me acertar. Tchau. 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 Tá doido. Tchau. 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 E aí 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 Eu vou virar. Eu vou virar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.